A CIDADE NO BRASIL Tem uma unha dela O que tem a unha? Ela é linda Nossa puta unha feita em manicura daquelas com flores, estresse e caramba Ela falou Ela pensou, meu, as unhas todas Eu trabalho que nem uma condenada aqui em casa Aquela menina com as unhas todas Ela disse, olha, não tenho nada Não tenho mais, olha, não sabe passar mais por aqui Desculpa, não posso te ajudar Tchau A CIDADE NO BRASIL CAPTADORES E BOGES E BAIXO VIOLÃO NA ESPRAÇA DUTARRA E hoje, estamos aqui com a Paulinha Mostra a sua unha para mim Olha a condição da unha da Paquita do Tiguez Como que seria o nome da Paquita do Tiguez? Tiguete Tigueza Olha só a unha da Tiguete Ô Tiguete, chama o Fernando aí Tiguete Chama o quem? Chamou o Fernando 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 Fernando, italiano Fernando, italiano Fazemos música italiano? Não Não, é do ABBA É do ABBA See that girl Watch that sea Digging the dancing queen Sim, ABBA ABBA cadaba Bom, gente Estamos aqui de volta com o Tiguez Responde 141 Quase que eu falei, 6 141 Com a Paulinha, como sempre, agora Nossa interlocutora Nossa musa Todo mundo fica pedindo para vir Tá aí de volta O programa já era um trio Porque o David foge Marcelinho não aparece O Ney não vem Marcelinho, sem vergonha, falou que vinha hoje só para me ver Ele veio na quinta ver vocês? Não Ele falou que vinha quinta-feira ver vocês na segunda-feira O Mastroiane? É, o Mastroiane É, o Mastroiane Então, o Mastroiane O japonês italiano Como é que ele chama Como é que é o... Como é que é o... Nilson Hirai O Nilson Nilson Hirai Ele chamou... Ele chama... Marcelo Takeshi Marcelo Takeshi Taqueshi Taqueshi, é Por que ele ficou com a gente? Porque ele ficou quietinho Então ele ficou... Aí o Marcelo Taquetto Ô Taquetto Aí comigo... Aí com ele é Marcelo Pô, ele entra aqui falando italiano Não acreditei Falei um japonês falando italiano Mastroiane Taqueshi Mastroiane 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 Taca, calma Vai ser bom Agora o programa é incrível Sabe o que acontece? Não Tem muita coisa misturada aqui Então é mais fácil de passar Porque... Por exemplo Como você não quis ver No programa anterior A gente já... Começou A gente já leu alguns comentários Sem pele Ta velho, tiga Ta louca É zero Ó, sem pele Ta com pele Que merda Olha, a gente não costuma falar isso aqui, tá? Ah, eu sou só Não tem uauá nem pi Não tem uauá nem pi Sem pele Hum, tiga, que lindo É, Clujão Bento Meu por leve Quem fez? Um amigo meu Amigo meu? Amigo da banda Do anjo Ele mandou pra mim Olha, por exemplo, seu Leonido Rex Boa noite meus amigos Per, Etiguez e Paulinha Ah, não acredito E ele diz mais Per, estou gostando muito desse novo formato de live Um abraço a todos Que novo Não querendo falar que o... O... O seu Leonido ele é irmão fã da gente, tá? Ah, é? Ele que dá aqueles whisky pra mim Ah, eu já tenho uma primeira pra você ler aqui do nosso queridão aqui do Sérgio Que ele mandou um link do um... Eu posso soltar aqui? Não, porque ele tá carregando, né? Se você soltar, ela apaga Ai, começou com uma patadinha É, quem chegou... Quem chegou nas minhas costas fazer fuck you pra mim? Fala, fala Eu não fiz isso Não falou fuck you não Ela fez fuck you pra você Mas coisa pior Você fez pra mim, eu não fiz isso pra você Não fez não Depois eu faço o que ela fez Eu fiz o mini Fica feio o que ela fez Viu? Coisa de menino maloqueiro Se eu fizer, fica feio Mas imagina ela fazendo ali pra dentro Não, Tiga, não fala que eu fiz Não fala Fica quieto Não pode nem falar Depois eu faço Salve, Per! Seu Tiguez e Paulinho Oi! Vocês é que são os caras mais legais do mundo Fiquei muito feliz em encontrá-los Muito obrigado pelo carinho que nos receberam Nos sentimos muito acolhidos Quem? Sérgio Graça O Graça? É Putz, mano Você é muito top, mano Saiu um vídeo completo de todos os shows do evento Inclusive em homenagem ao seu Tiguez Olha o link Mandou o link Isso Por que ele mandou pra mim? Tudo bem Mais uma vez obrigado por todo o carinho e acolhimento O mestre merece todo o reconhecimento do mundo Grande abraço, amigos Ele não pôde ficar até o fim PS Assisto todos os episódios, sim Mas nem sempre no lançamento Por isso não participei do sorteio Ah, perdeu A do sorteio dos convites A do sorteio dos convites De nada, bem Calma, você acha que acabou? Brigado de nada Você acha que ele aqui lê um e vai embora e... Tipo um... Ah, não gostei de se amendoim Nota zero Não é, come um outro lá que vocês ficam bem louco Horriblei Horriblei Olha aquele lá que vocês ficam bem louco Não gostou mesmo? Não gostou mesmo? Não gostou mesmo Eu gostei porque tem bastante sal E tem pele É sem pele, mas tem umas peles Você virou ácaro pra comer peles? Nossa Essa pessoa é profunda O ácaro ele come peles, não come? Os ácaros? Os ácaros não Os ácaros não Não sei Eu tô falando o ácaro come peles, vai Come Falamos agora um pouco de Marcos Mamute Olha o que ele fala Fala galera Saudade de vocês A presença da Paula tem tornado o programa ainda mais divertido Ai, pode quebrar aqui Ela é uma grande figura Ah, brigado amigão Vamos lá contribuir com mais perguntas? Um Pergunta Ainda falando sobre o projeto telecaster do Mamute Se eu comprar um kit com corpo e braço Dá pra fazer uma adaptação? Pra ponte Tunelmatic? Geralmente os corpos já vêm com essa furação clássica da tele Aí tem jeito? Ou só é possível esse projeto com um corpo sem nenhum furo prévio? Vida Longue a vocês e esse programa que eu adoro Abraço saudoso do Mamute Estamos com saudade também do Mamute Bom, Mamute, eu não sei qual vai ser a configuração dos captadores A ponte Se for um corpo top Ele vem com aqueles 6 furinhos e atravessa a guitarra É, não vai ser utilizado Mas se você comprar um corpo de tele Só o braço encaixado Tá ótimo E a gente faz toda a furação dos captadores que você quiser Mamute, tem um cara curioso que quer comer Tira, você tá com o seu doce Eu tô com o seu doce, eu comi muito Escuta, você tocou o sino já? Ainda não Não? Então não era pra vir não Eu não chamei o meu... Tem mais cofre, hein? Ah, pô! Se eu soubesse se você gostava daquela cofre, eu te dava É Pode pegar bastante, tá? Olha, depende, depende se a sua jovem esposa vai querer tomar dela Você não vai ceder pra você Não, eu quero a minha coca Não, eu quero a minha coca Eu não quero Você já tomou assim Não, eu quero a minha coca Não, eu quero a minha coca Tem uma caneca ou da visão? Que surprise, minha gente! Ai, que puxa saco esse parent Não tem, não tem caneca Quer um gole ou cabeção? Não tem caneca É Cabeça Faz uma caneca pra Paulinha, vai lá que você tá indo Começa assim A gente fica falando Paulinha, meu Não é possível chamar de Paulinha, não, tá senhor? É Paula Marquezine É Paula Loura Não, eu vou ficar loira O show do dia 5 É, senão o pessoal não chega lá Lá no... Você viu o flyer, né? Obrigado, Pê Então, aí chega lá, cadê a loira cantando? Eu vou cantar lá no Clube Pinheiros E aí, Tiga, me vê? Eu quero, eu não quero Ô, se eu tivesse falando... Falando em mim, eu sou irai Tiga, por que você não quer ir me ver tentar? Eu quero, né? Por que você não quer? Não faz isso, não A mente do vídeo Você vai acabar com a minha carreira Paula gosta de ser chamada de gata, princesa ou linda? Linda, adoro, eu percebi Quando eu falei linda, eu falei Quê? Por que você não quer ir no meu show? Gata Vai ser no sábado ou no domingo E daí? Linda Eu não tô aqui, não tô em São Paulo Loira Mas fala pras pessoas irem me ver, né? Tiga Loira Eu tô louco pra ver a Paula cantar, mano É demais Tiro os miseráveis Bateria da Paula Tiga, bateria da Paula Não tem alguma coisa aí? Embaçado, viu, mano? Ah, tá Meu, você tem que ver a bateria que toca com a Paula, mano Cadê a fera, mano? Bateria da Paula é sangue no olho, mano Vai tocar no Pinheiros? Vou Eu vou estar nos eucaliptos lá No Pinheiros Você não quer mais? Hummm Desculpa aí, interromper Viu? Era legal também Desculpa interromper o programa aí Ah Estamos acostumados Ela já deu Ela vai ler Elas especiais Não, peraí Não, já deu uma Agora vai ler o resto Antes Tem uma aqui Do Nilson Hirai Salve Paulinha Jet And Black Hearts Caramba Uau Paulinha, Jet And Black Hearts Ah, Joe and Jet Era Black Hearts É a banda da Joe and Jet Então manda uma aí Não, é a Mas peraí Ela tá Ela tá Ela fica jogando as musiquinhas Baixinha e falsete Eu quero que ela cante Ah, gente Eu tô comendo, cara Não, que nós não estamos aqui cantando Ah, a gente não tá cantando Você não vai tirar as muscas pra tocar com ela, não? Vou Viu? 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 O Tiga não quer tocar hoje Ah, que demais Não, eu não tirei ainda Nem tirei Eu vou tirar Eu vou tocar direito Vou tocar mal daquele jeito que a gente fizer Eu acho que podia ter um violãozinho aí depois do intervalo Não, se ela tocar Eu não vou tocar Eu toco Ah, ele não sabe tocar Imagina eu Eu toco Se for Tipo R.E.M. Cranberries Ahá Essas coisas aí Eu toco aí Dois acórdica não Agora se for assim de ouro Jet eu já não toco não Porque aí já Black Velvet é dela? Não Quem é? Ah, não, é outra mina É outra mina Sensualizando Então Salve Paulinha Jet and the Black Hearts Oh, God O que tinha nesse amendoim verde aí? Nem me conto, viu? Não pode comer tomando um refri Cheese KKK Abração Vida longa e próspera Ou seja, esse já vem com alguma coisinha O cheese então Nossa, entrou um cheese aí Juntar os dois Ah, é o soda Não sei porque O que será que deu aquele dia? Não sei Como é que eu fiz esse dia do verde? Eu fiz alguma coisa errada? Não, é que foi assim Eu tava tentando fazer um Um não responda educativo para as crianças Da numismática E aí tipo, eu repeti umas oito vezes cada coisa aí Qual que era a cidade mesmo? Ah, você falou que era Nossa, como é que era que você falou? Não sei o que da madeira Eu falei, não Eu tava ali no Japão Não, não sei o que da madeira Eu falei, não É, ainda errei o nome da cidade Bom, enfim É... Eu não lembro Eu fiz errado Eu vou assistir só pra ver A do Rogério já foi? Amendoim de cebola e salsa Saterina é muito top É bom Eu gosto dele esse dia A gente vira o Hulk A gente vira o Hulk Tem lencinho aí, produção? Oi? Tem lencinho aí? Ah, e você lembra de mim, né? Deixa eu só pegar umas perguntas pra você responder aqui Eu pego os lencinhos Kramer vs Kramer, lembra? Kramer vs Kramer? Com Michael Douglas? Kramer vs Kramer? É, uma briga família É, uma briga família Jackson vs Chavell O quê? É de comer? Não, Kramer é o marco de uma guitarra Ah, é Kramer, é verdade Eu conheço Jackson vs Chavell Eu ia mandar uma enrolação, mas não é agora que a gente manda, né? É, não Esqueci de falar Esqueci de falar de um filme horrível da Marvel aí Nossa, aquele horroroso O filme de Lobisomem da Marvel Nossa, péssimo É, acho que era Lobisomem da Noite Nossa, orçamento 10 reais Que é 90% do filme em preto e branco Não é hora de falar disso, né? Mas... Ó, não assista, viu? É ruim pra caramba Deixa eu achar aqui Cadê as perguntas? Eu assisti o Violino Vermelho de novo Animal Você assistiu o quê, Chavell? Violino Vermelho Que filme é esse? Que filme? De fometa? Hã? Nada Pô, não tem uns pedaços disso aqui que tá com gosto de alite? Tem uns que vem com gosto de peixe, cabeça de peixe Ah, as três primeiras perguntinhas aí pra provação Eu sei que você é um podre Entendi Quer o Oclinhos? Não Mauro Passos Dias Aguiar Saudações, mestre Tiguez Pê Davi Sou caminhoneiro Adorei a Paulinha É isso aí, mano! É nóis O dia que eu saio de cá Hema Thomas Boa noite, Peri Tiguez Responde Ei! Oi, Ema Oi, gente O que que tem? Quem pergunta? Ema, Ema Thomas Toco de ouvido desde os 13 anos Mas meus amigos reclamam Como posso afinar? Já estou com orelha roxa de bater o diapasão Vou ler novamente Ela quer afinar o ouvido Como é que afina o ouvido? Toco de ouvido desde os 13 anos Mas meus amigos reclamam Como posso afinar? Já estou com orelha roxa de bater o diapasão Acho que ele está tirando o sarrinho Ele toca de ouvido É Ele fica raspando o violão Ou orelha E a terceira aí? Não Ah, você vai responder essa? Você vai responder Afinar o ouvido? Como que afinar o ouvido, pô? Com a lixa 400 não é certo Tem uma lixa 100 no mínimo Olha, eu vou falar pra vocês o seguinte Nós trabalhávamos numa paróquia E a gente escolhia algumas pessoas E tinha uma pessoa Hum Que achava que cantava Mano Olha o caso Horrível 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 Mas assim, tipo A pessoa não conseguia dar Uma nota afinada E eu queria cantar Eu falei, meu Como que você fala pra uma pessoa? Eu falo, não dá Um negócio desse Eu não sei o que me falar Meu, não dá Não, você fala, não dá, só isso Meu, não dá Ó, nota é Não, você fala pra uma pessoa que tá com uma óleo Você quer uma bolinha? Nunca quer uma bolinha Ó, lencinho obedecido É, Coca-Cola, lencinho Eu sou muito Gente, mano Esse não cheira a bumbum Não Esse é top, top Você quer pra limpar a boca Não, é pra limpar a bumbum Pra limpar a bumbum É pampo É pampos Não, você usa na pele mesmo Pra tirar Ai, ele usa na pele É, tipo você Com a mão verde de Hulk Eu tiro com isso aí Eu vou guardar Porque eu vou sujar mais Eu limpo o rolamento Com isso aí Eu tiro Eu tiro poeira da moto Ele limpe os olhos Exatamente O rímel do asfalto O rímel Dá pra afinar o ouvido então? Dá pra afinar o ouvido, Tiga? Não Infelizmente não Bom, inclusive não sei do que você tá falando Porque vamos supor Afinar o ouvido significa Você sentir que tá tudo desafinado Isso significa que você tem um ouvido bom Hum Agora, se você acha que tudo tá bom Você tem um ouvido bom Não, aí no caso aqui Ela toca de ouvido Mas ela tá dizendo que os amigos reclamam dela Entendeu, Tiga? Hum Que puta amigo que você tem? É Tiga? Os amigos reclamam O ouvido absoluto E a terceira? Ah Que tem ouvido absoluto Cuca Beludo Hahahaha Hahahaha Nossa, eu gostaria Nossa, eu gostaria Boa noite, Tiga Você sabe algum nome com duplo sentido? Cuca B Hahahaha Pô, é que sacanagem É o Cuca, mas esse cara é o maior chato Olha Cuca, você não para com essas brincadeiras O primeiro caminhoneiro Qual é o nome do primeiro caminhoneiro? É o Mauro Passos Dias a Guiar? É Ah, sabe quem é? É a mesma foto do Feliz É Porém Feliz E aquela que bate no ouvido lá Como é que chama? A Emma Emma Thomas Emma Thomas Ah, é sacanagem isso aqui? Pô, agora que você percebeu Gonsado que eu não tinha percebido que era sacanagem Eu achei que era uma brincadeira só As perguntas Eu não vi o nome Não gostei Aí volta Ah, os nomes que os caras põem É só ele riu Só ele riu Os nomes que os caras põem aí Não dá para saber se é verdade Emma Thomas É uma brincadeira Mas o Cuca já falou com a gente Você falou Pô, você veio da Globo Que prazer você prestigiar a gente Lembra? What? Ele já esteve aqui, o Cuca Beludo Já esteve aqui Por que você queria assistir? Pode fazer algum comentário Lembra o que você falou? Que ele virou Ah, pô, que prazer Ele comentava na Globo No Globo Esporte Nos programas Ele sempre mandava perguntas E você falou Nossa, que prazer Você achou a gente? Ele mandou um comentário pra gente Faz tempo Aquele que apareceu na Globo Que foi ler um negócio Estabelecido com o Cuca Beludo Isso É o mesmo? É É Aqui no caso Aqui não era, né? Esse aqui é novo Deixa eu ver E paramos aqui De verdade Eu fiquei me olhando no vídeo E a gente fica assim, ó Você fica me imitando Ficou igual Não, não Não, tu não tá Não pior Ela me imita Faz a minha cara Ela me imitou Ficou igual Ela vai falar comigo Ela fala que nem eu Parece um... Eu acho mais legal Quando ela fala igual a Chiquinha Ela do Chaves Aí é top Como é que eu falo com a Chiquinha? Não sei Ah, não sei Você soltou uma voz Que é igualzinha a voz dela A gente pôs até um mimezinho Não, a gente fica limpando o dente Tá ligado? Chica é feio Fiquei assistindo a gente É bem feio Mas é legal Não, a gente não gosta não Pois é, a gente fica assim Aí tô com um olhinho Que é pra dar uma limpada É... Você falou em Bem Simples? É do Bem Simples Bem Simples E é do Guilherme Quintão Tá? Outra a gente já leu Certo? Bem simples, porém feliz Porém feliz Leio do Bem Simples É mais legal É e o do Quintão Bem simples, porém feliz Chiquinhas, como avaliar se o instrumento usado Vale a pena comprar? Pelos trastes? Pô, se estiverem muito gastos Comprometem a afinação E são caros pra trocar Pra trocar Abraços Como que ele avalia o instrumento usado? Não, você precisa ver se tá muito gastos realmente Porque às vezes um pequeno risquinho no trastes Os caras comprometem Nos Estados Unidos os caras Ah, vou trocar porque tem umas coisas Depende do afundadinho Não é nada A gente não come nem dois décimos do trastes Fica zero o trastes Porque eu arredondo ele e fica zero O mais importante é ver se o tensor funciona E o braço se tá reto O resto do trastes, essas coisas são coisas que acontecem Mas geralmente os risquinhos do trastes eu tiro na lixa E depois eu arredondo e fica lindo, perfeito Não, você cuspiu um amendointe Ah, tá vendo? Tá tão caro e fica jogando foda Alimentando os palmois, né? Guilherme Quintão Boa noite, peritigues E Paulinha Não, fala Boa noite Boa noite O Quintão é caralho em todo mundo Sobre o tensor Alguma diferença técnica ou preferência sua Quando o acesso ocorre no Headstock, Gibson Ou próximo ao captador, Music Man e Sure? Lembrando que não estou falando daquelas onde há necessidade de retirar o braço Pra ajustar o tensor Essas são soda Grande abraço e saúde Esse cara deve ser do Thier, né? Claro Você vê a educação dele, né? Eu vou soda, né? Perfeito Foi soda mesmo? Foi soda, soda Foi soda com S É Aquela Bom Eu prefiro As da Music Man, claro Da Parker Que elas estão todas no fundo e com Uma chave A e você aperta ela de lado Tipo a roldando Agora As que tem que tirar o braço aquelas dos anos 50 Ou uma redição dos anos 50 Aquilo é muito complicado Porém funcionam também, mas Bem mais complicado pra regular E as Gibson são práticas Mas não é tão simples quanto a Music Man Que está sempre na mão ali Você pode mexer o que você quiser Não precisa tirar tampa, não precisa nada Mas a Gibson é top também Eu gosto da tensora em cima Os meus eram todos em cima Não, não minto Eu posto tudo pra baixo Porque lá em cima Eu ficava com medo do Eu tinha que abrir um buraco na parte frágil Então eu comecei a botar tudo pra trás Meus tensores O que que é? Essa camiseta não parece ser nova, mas É irada essa camiseta Então Eu também não consegui ler É domingo Julho Domingo Ah é dia 22 Ah tá Não é o ano É o dia 22 Isso aí foi em 88 Ah tá Não vai falar que tem besteira escrita Não, isso aí é da Levi Levi né Levi Strauss Foi um show com o Ed And the subtitles O Ed e as legendas Uma legenda mesmo Legenda de filme Black Flag Que é uma das melhores bandas punk Ótimo Do mundo Foi no Pool Walk Park Na praia de Manhattan A Manhattan Beach Boulevard Entre a costa do Pacífico E a Highway of Aviation E eu vi Nossa Domingo Julho 22 Eu achei que era o ano Não é não Foi em 88 Same bands Nossa eu tinha 7 anos All 7 Club 88 Também vamos tocar também No Clube 88 Agora já não sei se o ano é 88 também Mas é... Dia 11 de agosto e 1º de setembro Dois dias seguidos em LA também Meu, esse ano tinha muito show bom Tinha Black Flag Tinha a Banda do Cavaleiro Eu tenho que ler muito Porque eu não li E o Ed e o Ed e o Ed e o Ed você tinha quantos anos? Ah, já era um molecote Tinha 17 anos Um dia eu fui sair pra missa né E eu tinha ganho uma camiseta de aniversário E era tipo assim Escrita um negócio Não lia o que estava escrito Tanto que eu não li nem vi Tanto que eu não li nem vi Eu pus né Aí eu estava ali Vamos ter uma camiseta não Aí a nossa amiga gritava junto Falou assim Você vai com essa camiseta? Eu falei É tudo mesmo Você sabe o que está escrito? Eu falei Não Que que está escrito? É Tipo Motherfucker É, não Falta de sexo causa cegueira Nossa Só que era aquela letra Só o fundo Que não dá pra ler direito Você não consegue ler Falta de sexo causa cegueira Você ia tocar nessa missa? Não Eu ia na missa com a Laura Tava indo com as três linhas muito boas Eu falei Sério? Vai que alguém lê Ah, você já reparou na camiseta do Libras? Desculpe o atraso Eu não estava a fim de vir aqui Sorry I'm late I don't want to come Eu não entendi o que ele falou Eu não entendi o que ele falou Eu não entendi o que ele falou Ele diz o seguinte Desculpe o atraso Eu não queria vir Já começou mal É, começou mal Desculpe o atraso Eu não queria vir É o Filipinho da Libras Olha só Quem é esse cara? Filipinho Libras? Que faz Libras pra gente? Filipinho? Oh meu Deus do céu Olha o menino que faz Eu sabia que isso aconteceu com a gente Viu Paulinha Ele sumiu Fica duas semanas sem vir Ele vai esquecer da gente Eu vou tocar a campainha, queria Blimbol Quem é você? Fica duas semanas sem vir Quem é você? Ah, você que gravava, né? Você é o Rick? Mas ele sumiu Você é o Rick e eu assim Ele estava lá direto lá na oficina Agora ficou longe pra ele Não veio mais É, mas eu vejo os posts dele no Instagram, viu? Ah é? Vagabundo É... Nilson Mirai Oh, já montamos tudo Não precisava carregar mais nada não É... Não precisa vir não A gente não está com saudade Sabe, pai, eu entrei obrigado pela resposta, senhor Clark Quem é o seu... É ele que estava com o Mark Ah... Aquele militar Ah, é... Meu, eu esqueci esse casaco, mano, não sabe aonde Não sei Porque na minha... Na amarela da minha casa tem umas madeiras Tipo pros cavalos não entrarem, né? Não que eu tenha cavalo Mas aquelas... Sabe aquela coisa que tem? O cara põe na sacada das fazendas pro cavalo não entrar dentro da casa, né? Uma... Uma tauba Que fica... Une as vigas Você deixou lá Eu falei, vou tirar essas pocadinhas aqui Não tem cavalo aqui, meu Essa viga que eu quero passar por lá de lá Tem que passar por baixo ou se dá a volta Aí... Eu tava... Eu fui pescar e botei todas as coisas Abaixei os bancos e botei as coisas na pesca, né? Aí esse casaco tava lá porque tava frio de... Tava frio, tá? Não sabe quanto... Só que quando eu... Frio com esse bronzeado? No dia seguinte... Chegou as 4 da manhã, né? Eu fui de manhã É mesmo! Tiga tá bronzeadão! Homem, eu tô todo queimado Miami Beach, velho Miami Beach total Eu tava lá em Florida Aí... Quando eu voltei... Quando eu fui pescar tarde Tava calor, eu botei dentro do carro Hum E ficou no porta amada Quando nós fomos embora à noite Eu me queimei no domingo de manhã Quando nós fomos embora à noite Eu tirei tudo Putz, o casaco tava ali Eu botei em cima desse... Dessa tauba Do lado da minha varanda ali Botei ali E tirei todas as coisas de pesca Guardei tudo lá na... Pus em cima da mesinha pra arrumar E guardar tudo E comecei a botar a bagagem Fechei os bancos Botei as bagagens e tal Meio esqueci meu casaco Aquele casaco lindo É de verdade, gente De marinha é de verdade É da igreja Botei lá no... Mas não é lá do... Esqueci? Do programa? É daquele programa Do... Do Trincheira do Rock lá? Do Trincheira do Rock Eu comprei no... No... O cara que vende Só ele toma de guerra Escuta... Você largou lá e perdeu Larguei lá Só que tem um problema O meu cachorro... Tigrão... Tigrão... Como é o nome do seu cachorro? Tigrão... Tigrão... Porque sabe o que que é tigrão? Porque os caras lá achavam que eu era tigrão Não deu culpa, tá? Não sei se essas mazimas falaram alguma coisa Era ti pra cá, ti pra lá... É tigrão... Não, tigrão... Não, tiguei Não, tigrão... Olha o tigrão lá Aí tinha um cachorro na porta do condomínio Pô, meu... É do tigrão Você tá precisando do cachorro lá, meu Pega o cachorro pra você Ah, não, não quero cachorro não Ele adora comer roupa Eu tenho... Não... Ele adora comer roupa Se ele falasse isso, ele já não tinha pego Só porque eles comiam depois Javeta militar então Eu tinha minha cachorrinha Léo Aí achamos uma cachorrinha na rua Nina Só tinha essas duas Só fêmea Aí esse cachorrão tava jogado lá na frente Pega ele pra você A gente vai vacinar e castrar Falei, bom Se eu não vou ter gasto nenhum só a comida Cacaleia Tá bom Valeu, tigrão Tá, tigrão Aí um dia Mano Tá aí o tigrão pra você Me deu o tigrão Não castraram... Mentira Não castraram nada Não castraram? Não Eu tive que dar banho de óleo diesel nele Porque ele tinha sarda Mas era um fila misturado com... Não sei bem o que que é Bom Ou seja Qualquer coisa que ele ache no chão Ou pendurada Ele mastiga? Se você deixar uma toalha pendurada Numa altura que ele consiga pegar Ele mastiga Ele leva pra coisa da caixinha dele Ele faz um... Um trabalho manual excelente Um picadinho Então ele estragou aquela jaqueta? Então Eu liguei hoje Pra minha... Ontem Liguei ontem pra ela Eu falei Adriana Você passa bem de manhã em casa Porque eu esqueci meu casaco Naquelas madeiras que estão nas varandas Eu tenho medo que o tigrão não pegue o meu casaco E leve pra casinha dele e destrua É um casaco inglês Eu não queria perder É um casaco da guerra Ai tá bom seu tigrão Eu vou passar o mais cedo possível lá E aí? Eu não sei Você não ligou de novo? Não Eu não quero nem saber Nessa hora O tigrão tá... Sabe como o tigrão tá assim? É um casinha Palentando os dedos Tá deitadinho Enroladinho Passando a mão na barriga Porque ele comeu seu casaco E palentando os dentes Ele tá assim lá Na verdade tá vestido Todo mundo que passa na porta Olha que bonitinho Olha o Clark Olha o Clark quente É... Eu tampei o nome Pra que ninguém vê Pô Eu vou escrever tigrão Abração é pro nosso Rogério Fonseca Putz o Rogério é homem Ô ele tá vendendo uns negócios bons hein É mesmo? O que que ele tá vendendo? Ele vem no transmissor Uhum E o... Uns pedais Meu, desse tamanhinho assim Assim Carrega no celular Olha Fica não sei quantas horas Funcionando Ele tem Equalizador Delay Reverb Tem tudo desse tamanho Aí tem a distorção Compressor Equalizador Não sei o que Não sei o que Simuladores Tudo numa porcaria desse tamanho A coisa mais impressionante Um som incrível Tem o acústico Nossa Você lê o violão ali Pode ser o que for Pode ser um... Eagle Não, Eagle não Golden Quem? Golden Golden Hum Hoffman 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 É até aí que eu vou tá Não vou de Michael pra baixo não É só até o Hoffman que eu vou Não, então Você liga qualquer coisa ali Meu som sai de Martin 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 É... Não, porque vocês ficaram bem louco É o croquíssimo Quem que é o seu foneiro de 5 pontos? Escuta É os do seu Leonido pra cima Leonido pra cima Leonido pra cima Seu Leonido Rex Leonido Rex Leonido Rex Peretigues Muito excelente a presença da Paulinha Leonido Rex Beijo Batione Seu Leonido é um cara muito legal Gabriel Nava Boa noite quarteto Não tem um comentário junto com o do seu Leonido? Não tem uma resposta? Tem Veio resposta Thiago Bubu Tem que começar a ver esses shows ao vivo Vocês são muito massa Os shows ao vivo? Não sei As primeiras Ah ok Só voltar lá embaixo Ahhhh Quer assistir a live Não, continue ai Tem que assistir Agora eu já me baralei Pensou que ela manjava de mexer nesse celular Ixi 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 O que que tem dentro da câmera? O que que tem dentro da câmera? Tá vendo lá dentro? É o olho de Tandera O que que tem nesse al... Que que tem nesse al... É o olho de Tandera Foi isso aqui... Tá banchada essa blusa antiga. Depois, você vai tirar a blusa, tirar a blusa, ficar de camiseta, e você vai ficar lá atrás, eu vou ficar lá atrás segurando e você vai olhar aqui dentro. Você vai ver o quadriculado dela assim, ó. Tiga, limpa esse óculos. Ah, tá, voltou. Porque eu vou usar agora pra poder ler as coisas. Como é que você conseguiu voltar isso? Ah, não sei como eu consegui. Esse óculos tá nervoso? Eu não sei não. Esse óculos, eu não consigo enxergar nada. Eu só chego uns pontinhos vermelhos e uns azuis. Quem perguntou se a gente tava nervoso também? Foda-se, ou foi o Capano? Quem tava nervoso? Quem falou que a gente tava nervoso? Quem que era? Porque esse começou a falar bravo com ele. Foi o Capano, né? Olha, eu acho que rolou alguma coisa na mansão Capano aí, hein? Não, não, não. Porque os dois tão achando que tá nervoso. Você quer ver que vai rolar aqui o muro no meio da sua cara? Eu acho que tá nervoso. Ah, o que eu tava falando? Você tá nervosinha? Tá nervosinha. Tá nervosinha. Desculpa, onde que é o show da loira fake? Loira fake? Quem é a loira fake? A loira fake que vai tocar no Germanão. Que dia que é? Dia 5 de novembro. 5 de novembro. Às 10 horas da noite no Clube Pinheiro, gente. Vamos lá me assistindo. Você quer loira, eu não falei? Ó, eu sempre quis fazer isso na minha vida. Ó, gente. Viu? Aqui você pode. Ela não pôde fazer na Globo faz fazer isso. Olha, só posso dar uma dica. Posso dar uma dica? Vê se você chegue. É uma coisa muito boba. Nossa. Ela fica imitando. Não, não é. E eu tô ficando assim, ela também. Gabriel Nava. Boa noite, corteto. Boa noite. Boa noite, que esse? Nós três, o terceiro. Como eu faço pra deixar uma Fender extrato boa? A trinca. Não vale dizer pra trocar por uma Ibanez, hein? Não vou nem falar, então. Não vai falar, não vai falar. Ele falou que não falava pra trocar por uma Ibanez. Ah, então tá bom. Não, tô brincando. Ó, pra você deixar uma Ibanez boa, primeiro. Algumas dicas, né? Tem que ser uma Fender standard, com dois pivôs, ou uma Gotoh, que é uma vez melhor, um Roller Nudge, uma trava. Bom, os captadores, né? É gosto, né? Tem cara que compra Fender, prefere os outros Fender. Ele compra um Fender que é ruim e compra um que é, talvez, pouco pior. Em vez dele colocar um Samara Cobalt, uns novos lá, que agora tem o acidente que eu falo há 40 anos. Pouco mais. Porque o Sol é desse tamanho. E hoje, agora, o Sol é lá embaixo. Aprende ele descobriu. Agora é assim. Vou fazer aqui, diz assim. Mi, La, Ré. Sol, Si, Mi. E não é mais. Mi, La, Ré. Sol, Si, Mi. É só nota. Os terraplanistas estão enlouquecidos, achando que é. Vocês entenderam o que eu quis entender? Aqueles textos special, que aquilo é um lixo. É o que eu falo. Aquilo, a corda Sol. A corda Sol fala demais perto do Si e do Mi. Porque o Si é muito baixo. Eu não vou explicar de novo. Mas eu falo mal dela há 40 anos. Quando eles fizeram esses novos captadores, que é Mi, La, Ré. Sol, Si, Mi. Na subidinha. É uma subidinha. É o perfeito. Mas, como todo mundo sabe, né? Eu não entendo nada. O melhor vocês verem na sua. Compra o Texas Special. Aqui, ó. Joia. Sabe o que é isso? A gordura trans do amendoim. É. Você sabe por que vocês não gostaram desse amendoim? Tem cinco pontas. Você sabe por que vocês não gostaram desse amendoim? Porque tem sal. Porque ele disse torrado e salgado. E esse amendoim ainda está cru. É, cara. Ele é nojento. Está com gosto de amendoim cru. Vamos acabar com o dia. Mas daqui. Vocês não gostam daqui. Eu gosto daqui. Não, eu adoro amendoim cru. Não, se tiver muito. Não, eu falei que fosse... Está horrível. Não gostou e está assim, ó. Eu falei que vossas senhorias não gostaram. Eu gosto de amendoim cru. Vem com essa. Ele está cru. Está com gosto daquele amendoim cru. Ah, nojento. Você compra aquele pacote com casca, sem sal? Não está bom isso não. Comi aquilo sozinho, sem nada. Eu adoro também. Nem gosto de amendoim verde. Quem não gostava era mistongo. É. Depois dá um... Dá um... Tiga uma impressão. Dá um biruleibe depois. Rafael, eu te dei. Legal demais, Pê. Estamos juntos outra vez. Realmente aqui em Bauru é calor demais. Muito. É o que eu falei também de Bauru, né? Conta para o Tigas que comprei uma guitarra. Quer dizer, uma Golden. Não resisti. Estava 100% original, muito conservada. Escorro é com 18 anos, minha linha. Dei uma geral, desmontei inteira, com exceção dos trastes muito finos. E uma folguinha de um décimo de milímetro na lateral do tróculo. Nossa. O que é isso, mano? O que é tróculo? Tróculo é o fundo do braço, como diferença é de um milímetro. Um milímetro. Ela é muito bem construída. Acho que talvez tenha dado sorte, porque realmente me impressionou. E ainda por cima, afina as oitavas. E mesmo com um raio de 9,5 ou 10 polegadas, consegui uma ação bem confortável nas cordas. E o tensor funciona bem. Braço bem retinho, sem nada de empeno, nem twist. Achei muito legal, que parece ser uma boa madeira do corpo também. Não é compensado, nem tão clara e nem escura. Outro detalhe que achei muito legal foi a marcação lateral da escala, em colosinho das fenders. Entre o rosewood e o maple. O sunburst, lindo demais também. Caralho. Vocês vão me pagar um curso de inglês, né? O sunburst, lindo demais também. Não sei se é paixão minha, mas já é uma das minhas estratos favoritas. Caralho. Valeu. Que marca que tu falou? Golden? É. Mas essas que eu falo sempre, porque essa é perfeita. Ele comprou uma Golden, o Rafael te dei. Não, essa Golden... Um abraço, o Rafael te dei. Um beijo, Rafael. Eu tava falando... Essa Golden... Essa Golden... Aquela... Fiquei olhando o tanto que eu tô... Viu? Essa Golden... Tem amendoim verde. Essa Golden é animal. Tem a cabecinha da Fender, inclusive. É perfeita. É com essa que eu vou fazer uma... Você esquece o nome do cara? O que eu já falo? Aquele cara que toca blues. Dos relógios. É o... Que parece o Steve Evonga. Moderna, moderna. O que você falou disso aí? Esqueci. Putz, meu. Você ia transformar ela num... Agora tem uma guitarra da PRS. Ele tinha uma Fender toda lascada. É o... Não vou lembrar. Deu um bloqueio. Não conseguiu esquecer. Eu acho que eu tenho problema de... Eu acho que a gordura trans tá entupindo o seu cérebro. É... Deixa eu dar uma chambalhada ali. Vai, Tiga, agora. Eu tô vendo a cara dele. Eu não consigo ver o meu nome. Deixa eu ver. Como é que eu não vi? Você sabe o que é? Toca guitarra bem. Canta bem. Não, isso não é o John Mayer. John Mayer. John Mayer. Nem o John Mayer. É o John Mayer. Eu tô fazendo uma réplica dela. Réplica. Ela tem a cabeça da Fender. Eu já mandei pintar. Eu tirei a tinta, deixei na madeira. Ela é de alder, perfeita. A madeira é alder dessa Golden. É animal essa guitarra. Aí eu pintei de nitrocelulose. E vou arrancar. Eu só dei uma camadinha fina. Deixou meio a podrinha pra ficar igual a Fender. Uma porcaria. E tô arrancando agora com um... Eu vou arrancar assim, dar umas esfiadinhas nela. Pra ela ficar toda esfolada e fazer uma John Mayer. O braço que é perfeito. Vou botar uns puta captador do Texas Specs pra ficar bem podre que nem a dele. Vai ficar perfeita. Felipe Adamo. Salve, P. Opa! Chigues. Fluminha. Davi, foi embora. Se tiver por aí. Gente, a respeito de madeira. Brincadeira. O mestre Chigues já trabalhou com pedalboard? Ou case pedalboard? Sim. Construção, manutenção? Se sim, conta pra gente como que foi a experiência. Mano, olha que pergunta. Muito louca, hein? Quando eu tava na Aladeza, além de a gente fazer pedaleira. As nossas pedaleiras, bicho. Você podia soltar do avião. Cair do avião, a pedaleira tá inteira. E os pedais, incrivelmente inteiros. Porque a gente só fazia case compensado de 15. Era compensado de 15 lateral, compensado de 15 em cima, 15 no fundo. É tudo compensado de 15. Essa que eu sou, viu? Não é essas madeirinhas de 4 milímetros, não. 10. Nossa, é tudo de 15. O encaixe do pedal era encaixado dentro da madeira com feltro. Quer dizer, era só travado. Não tinha velcro, não tinha nada. Quando você fechava, ele não se mexia. Essa é do Rodrigo a próxima, tá? Essa aí não. Ah, então. A gente fazia o pedalboard. Inclusive, nós fazíamos uns pedais e a caixinha era de madeira. A gente lixava, ela ficava... Fazia um... Era meio quadradinha assim, ó. E ela era meio... Era inclinada. A chave ficava aqui e os motores ia aqui em cima. Ela não era reta. Era inclinadinha assim, ó. Só que bem de madeira. Coisa mais lindinha que a gente fazia. Além de fazer o pedalboard, que era pra você encaixar os pedais, tudo sobe na medida assim, o mínimo possível. Quando você fechava, aquilo não se mexia mais. Lá dentro tava tudo travado. A gente calculava tudo pra fechar, você fazia assim, não tinha nada. Não tinha um jogo, não tinha nada, porque tava tudo dentro. E tudo com forro de 15. Não estragava nunca. Pra quem fez os cases de instrumento com a gente, pode perguntar. Como que era, de curvinho, daqueles curvinho antigos, que tem um jeans, que não rasga nem a pau. Curvinho não rasga, você não consegue rasgar. Era um negócio mais sofisticado. Nossa, se alguém tiver, pode mandar a foto pra gente, né, produção? Eu sei quem tem um case de baixo. O Mário. Eu acho que ele tem uma pedaleira também, um case, um pedalboard. Que na época a gente salvava de caixinha de pedal. Hoje é pedalboard. Ah, entendi. Pera, 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 pera. Era só isso? Intervalo? Não, mas ela tava meio chateada. Quem? Eu fui e gostei que você chegou. Ah, vou ficar 15 minutos só. Ficou o quê? Ela falou que vou ficar só 15 minutos, porque eu já tô cansada. Eu falo assim, Chico? Não, bem pior. Eu tenho gravado, tá aí. Então, aí eu fui numa festa infantil, eu trouxe umas piadas de pavê nova. Tem paçoca? Sabe piada de pavê? Não. Pela do pavê, do tiozão do pavê? Conhece? É pavê, pra comer, lembra? Ah, tem pavê. E pra comer? A gente sempre traz umas piadas de tiozão bacana, né? Nossa, pode falar essa perda do próximo programa, eu não vou rir. Quando é boba, eu não vou dar risada. Tem pa ver? O que que o ovo pequenininho falou pro ovo mais velho? Ovão. Ovô. Ah, acertei, quase acertei. Ovão. Ovão. Ovô. O que que o Mapá falou pra outra? O que que o quê? O que que o Mapá falou pra outra? Mapá falou pra outra? Papalá? Papá. Papará? Papará? Opa! Ah! Opa! Papará! 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 Pode seguir. Que bosta, hein? Opa! Ah, de rio, hein? Opa! 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 Rodrigo Mariotto, boa noite, Per! Boa noite, Tigueiro! Boa noite! Tudo bem com vocês? Sim. Quero dar uma sugestão. Poderiam fazer um programa na Antigueslândia, não apenas mostrando os instrumentos, mas também dando informações e histórias da época daquele instrumento. Se possível, até convidar músicos que usaram eles na época. Você lembrar, né? Falando sobre qualidades técnicas que este instrumento trouxe. Possível limitação, cenário da época, etc. Puxa, isso é legal mesmo. Já pensou fazer um Guitarsperienced na Antigueslândia? Um Guitarsperienced. Guitarsperienced. Achei que ele te inspirava. Programa do Davi. Programa do Davi, que está extinto, mas seria sensacional. Há 30 anos... Eu posso continuar? Fique à vontade. Guitarsperienced. Experienced. Há 30 anos atrás, aqui no interior, era muito difícil encontrar equipamentos para comprar. Enfim, seria interessante ouvir histórias sobre esses instrumentos e as lembranças que certamente trazem com eles. Sucesso sempre pra vocês. É muito bom. Obrigado. Uma ideia ótima. O problema é... Sabe o quê? O quê? Qual é o problema? Realizar. O que precisa pra realizar? Precisa do seu Tigues, precisa da Antigueslândia, precisa de muito tempo. Produção. Nossa, vai lembrar. E muita memória pra lembrar. Fora... O Tigues tá sensato. Eu lembro de alguns instrumentos lá que eu conheço o dono. Tiga, você vai ficar verde. Você tá se limpando? Marrom? Tiga, que isso, Tiga? É rímel? Oh my gosh. Eu passei... Como é que chama? Blanche? Blanche. 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 O quê? Blanche. É blanche. Blanche. Fala blanche. É que eu nem quero isso, não. Só falei... É blush? Acho que você se maquia. Eu faço essa caracterização de velho pra... Pra as pessoas ficarem pensando que eu tô... Estamos quase encerrando o nosso programa de gregos. Oba, iuhuuu! Hoje vai ser curtinho. Vai todo mundo curtir e mandar as perguntas melhores. Hoje as perguntas são melhores. Eu gostei dessas perguntas. Iuhuuu! Marcelo Fidelis. Boa noite, galera. Tigues, como deixar o braço o mais reto possível? Como você recomenda? E as cordas não ficarem tão duras. Já que quando deixamos o braço reto, a tensão nas cordas aumenta. Gosto de sentir as cordas um pouco mais frouxas. Peraí. É... Essa é a esposa da pano pra mano, hein? Minha guitarra é uma extrato. Ele gosta de... Bom, primeiro que a própria Fender pede pra você deixar ela um pouquinho empenada. Porém, eu não deixo. A Fender pede. Eu não faço. O que você vai fazer? Eu vou falar uma coisa aí, que depois vai vir nos comentários. Ah, isso aí todo mundo já sabia. Como todo mundo já fala que sabia. É o seguinte. Eu não sei se a sua Fender tem embaixo um buraquinho escrito Microneck. Se tiver... Lá atrás, onde tem os quatro parafusos. Ou três. Se tiver três, tem Microneck. Algumas de extrato top, ela tem os quatro parafusos. E no meio dela tem mais um. Aquilo ali, você vai enfiar uma chave três. Ou a chave de polegadas, que é alguma em medida que eu não sei. A polegagem? Polegagem? É, eu não sei. Também assustei. Quase caí de costas agora. A polegagem é o nome de banda. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai soltar um pouquinho o parafuso de trás. Tem os parafusos que seguram o braço. Ó, o braço tá aqui. Tem dois aqui em cima, né? E dois embaixo. E o forinho tá aqui. Você vai soltar. Esses aqui você não solta. Você solta esses dois aqui de baixo. Só um pouquinho. Aí você vai pegar e enfiar a chave lá dentro e apertar. Aí o braço, com ele já com o tensor reto, com o braço totalmente reto. O braço que você vai apertar o parafuso lá embaixo. O braço vai fazer isso. Ele tá assim, vai fazer isso. Vai dar uma inclinadinha. É pouquinha coisa. Você vai virar um pouquinho e ele tá aqui. Ele vai fazer... Aí vai ficar todas as cordas atrassejando. Aí você vai fazer o quê? Ou vai levantar a ponte se tiver dois pivôs. Ou vai levantar o cedo um milímetro e pouco pra cima. A guitarra vai ficar mais macia. Confiou, Fidel? E corda baixa. Zero dez com corda baixa. Não é que tá dura. É que você... Dependendo do traço baixinho, parece que você faz mais força. Pra você segurar a corda porque ela escapa. Então parece que ela tá dura. Mas não é dura. É porque você não consegue fixar. Então você levanta um pouquinho as cordas. Elas vão ficar macias. Mas não é porque você levantou a corda. É porque você consegue pegar a corda e dar o bend no traço fino. Se o traço é alto, a corda tá grudada. Você faz... Ela vai porque o dedo não enrosca na escala. É uma série de coisas. É o que eu falo sempre. Se eu for falar de capotraço, eu vou falar umas duas horas. Só sobre capotraço. Se eu for falar do ângulo do braço, eu vou falar umas quatro horas. Se eu for falar da Floyd ou da alavanca, eu vou falar umas doze horas. Se eu for falar de flor ou da alavanca, eu vou falar dois dias e meio. Então, quer dizer, é um monte de coisa que tem que falar. Eu tô dando uma... Em geral. Não, uma explanação. Pode ser que isso resolva. Mas corda abaixo com 0,10 fica dura. Porque o traço é baixo. Calma aí, meu. O que você tá falando? Você é bichão mesmo. Você é bichão mesmo falar isso. Você é bichão mesmo. Você é o cara que mais manja de quiz. Pra quê? O cara que ganhou. Eu tô esperando o quiz especial de drummers, hein? Vou fazer. Outra coisa. Vou fazer porque o outro extinguiu, né? Duvido se tem uma bateria de 9 volts pra uma bateria. Uma grande bateria ou uma bateria de 9 volts. Como é que é? Como é que é? Duvido se tem uma bateria de 9 volts pra um grande baterista. O que significa? Tem porque comprar uma caixa. Tem uma bateria de 9 volts? Por 9 volts, né? Tem. Se você conseguir entrar... Entra naquela salinha dos mistérios. Vai no cantinho. Não pega minhas paçocas. Pode pegar. Eu também, né? Vai no cantinho da minha bancada. Bem no cantinho. Bem encostado no cantinho. Tem lá. Seu Capão, qual é a moral da história do programa de hoje? Moral da história do programa de hoje? Porque ninguém gosta de fake news. Ninguém gosta de fake news. Ninguém gosta da Emma Thomas. Emma Thomas. Nem do caminhoneiro que passa os dias guiando. Nem da Ellen. Passa os dias guiando? Nem do Cuca. Nem da... Tá gravando tudo isso? É lógico. Tuca Beluki. É aquela despedida já. Tchau. Tu revela a Tuca. Imita a Tiki. Inocente. Tuca Beludo. Já mintei. Já mintei. Eu não gosto de tomar passada. Imita a Paula imitando o Tiki. Ah, isso eu não vi. Imita eu imitando você. Imita a Paula imitando você. Como é que eu faço? Não é assim, não. Você faz assim e vai ficando assim. Não é. Você faz. Como é que eu me imito? Igual. Que idioso. Não é assim. Faz? Faz você agora. Não. É você que me imita. Eu tô imitando você me imitando. Imita, Tiki. Eu fico, mimita. Você faz assim. Conta, por quê? A gente tá conversando, qualquer coisa, o Tiki desaparece. Quem? Quem falou? Ah, bom. É, eu já tirei, eu já tirei. É verdade, ela faz assim mesmo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Vai embora também. Te vejo lá em casa, hein? Até a semana que vem. Acabou. Obrigado. Acabou. É isso aí. Bom, gente, eu queria agradecer a Paula, que foi muito animada hoje. Eu queria agradecer a Paula e ficar 30 minutos a mais dos 15. Quanto tempo eu fiquei aqui? 45. Você tá de sacanagem comigo, né, velho? Por quê? É, 20 minutinhos. Na bancada. Mas tem que pagar o cachê do show. Embaixo. Você acha que a gente faz propaganda de graça? Ah, tá. Ah, Tiki. Aê, já ganhei as paçotas. Eu ganhei. Obrigado, André Bruni. Você ganhou, Bruni? Não, essa aí eu ganhei, puta, mas eu ganhei faz tempo. Tá, pô. Essa aí foi... O homem não tá... Tá... Essa coisa que a menina tá descida. Tiga, você fica... Você fica escondendo bolacha e paçoca. Você acha isso legal? Eu não fico escondendo, não. Encheu a mão. Eu não fico escondendo tanto... Traz toda essa paçoca que eu vou... Olha... Nossa, olha quanta... Deixa a moça... Quantas paçoca estavam escondidas lá? Não, mas é um pouquinho. Caraca, Tiki. É uma lata. Por que você escondei paçoca? Eu escondi. Ela não quer fazer, depois não quer ir embora. Ela não quer ir embora. Nossa, olha... Gente do céu, olha o que eu escondei paçoca, Tiga. Essa é a paçoca. Essa é a paçoca. Essa é o seu velho do Rio. Dacônia. Obrigado, hein, Tiki. Agora eu sei onde eu escrei. Ele vai ter que mudar de esconder. Pegou a bateria? Peguei. Eu não vou te pagar a outra porque você roubou minha super ronda. Paçoquinha? Vou tomar banho. Olha... Eu vou tomar banho daqui a pouco. Todos nós. Quem é? Amidolândia? Tiga, você esconde paçoca, velho do Rio. Outra paçoca já ficou lá em cima, comi uma e sumiu a lata. Paçoquinha é da colônia. Olha, né? Tem açúcar suficiente aqui pra um mês, pra mim. Ai, não come aqui, cara. Ai, não come aqui. Ai, que frio. Vê a massa dela, faz uma propaganda. Isso é o sol, hein? Nossa, leve, né? Que gostoso. Gruda no sal da boca. Não tem amendoim muito. Bem gostoso. Essa aqui pra fazer batidinha. Ó, gruda no sal da boca. Bom, pra quem não sabe pra fazer batidinha de amendoim, vamos pro ranguru. É o seguinte. Ah, não pode? Pessoal, não, fala aí. Ele tá mandando a gente acabar o programa antigo. Não, tem que ver. Vamos acabar, ranguru. Eu quero saber também. Hã? Também quero saber como é que faz. Então é assim. Ó, é tudo um por um. Um creme de leite. Um leite moça. Um creme de leite. Um leite moça. Sete paçocas. Sete? E a embalagem de creme de leite de pinga. Nossa, Tiga. É só uma bomba de... Imagina. Não. Aí depois você pega meia coisa de água. Filtrada. Filtrada. Ou bate gelo direto. Mano. Mas peraí, isso aí você bate no liquidificador? Bate tudo no liquidificador. Isso aqui vira uma batidinha. Cara, vem com pira. Soltando fogo. Uma batidinha, um pouquinho. Um copo de pinga pra quase dar um litro. Tiga. É tipo um remédio. Gintone. Bom, faz o teste lá pra você ver. Ó, creme de leite, uma lata. Leite moça, uma lata. É. Mas já tá subindo. Creme de leite, uma lata. Leite moça. O copo de pinga é igual ao do creme de leite. Pra ficar fraquinha. Quando o cara é mais violento, é um copo de... É um... A latinha do leite moça que é maior. Pra ficar mais violentinha. Mas ela fica gostosa. Fica light também. Meia lata d'água. O cara nervoso. Ou meia lata d'água. Ou em umas quatro pedras de gelo. E põe. Lata d'água na cabeça. Sete paçocas é o suficiente. Mas eu gosto muito de amendoim. Eu ponho oito. O que foi? O mitad? Sete paçocas? Mano. Era um litro. Vai dar um litro de batida. O açúcar sobe na cabeça do cara. Tá subindo os créditos aí. Tá subindo os créditos aí. Tchau. Valeu, gente. Até a próxima. Ela gruda no céu da boca. Muito bom, minha gente. Não acabou ainda, não. Tchau. Ah, pô.